Vamos então da sequência, nós temos aqui a nossa div com o nosso form, eu não apliquei ainda uma classe nele, nessa nós já vamos aplicar uma classe para que ele fique em linha Aqui nós temos o nosso primeiro label, eu coloquei então aqui o label, eu repeti da outra essa parte com form group para ele Temos o nosso segundo label, também com form group e uma classe nova que eu vou estar aplicando, por isso eu coloquei uma outra div class Fiz aqui uma div class também, somente para reconhecer esse símbolo do arroba, que vai servir para smartphone Então smartphone, em vez dele mostrar o texto e-mail, celular, ou seja, a menor medida, em vez dele mostrar e-mail, ele vai mostrar então somente o arroba Seria para isso, aqui abaixo eu coloquei também um botão checkbox, que é uma caixa de seleção Perguntando aí, vai servir como se fosse para guardar, salvar o nome ou salvar a senha, salvar o e-mail que você quiser Só um checkbox aqui para a gente poder trabalhar, ela também vai receber uma pequena classe Mantive o botão, vamos ver até então como é que ficou isso, deixa eu carregar ele aqui Recarregar, ok, percebam então que ele tirou aqui a formatação do nome e do e-mail Já já nós vamos ver, e não está também em linha, para que ele fique em linha, nós vamos precisar fazer alguns ajustes Então aqui dentro do meu form, vamos trabalhar uma classe para ele, que é a classe form inline Ok, dessa forma aqui, form inline, então ele vai manter o meu formulário aí em linha Aqui eu vou precisar então trabalhar também alguns ajustes, ele já está com form group, deixa eu só verificar aqui Se ele vai alterar, já então ficou bagunçado, é claro, mas é porque ele vai tentar justamente inserir o formulário aí em linha Na div class aqui, nós vamos então trabalhar com os inputs, os inputs eu posso utilizar dentro dele Uma classe, aquela classe mesmo do form e control, só para ele dar uma estilizada melhor no controle de formulário Então esse input e esse aqui vão receber a mesma classe, control s, então ele vai estilizar e deixando mais arredondado, melhores o nosso label Então fica um pouco mais bem organizado Vamos fazer aqui também o seguinte, além de trabalhar com essas duas opções, eu posso aqui inserir dentro do meu projeto aqui Aquela opção de esconder, ocultar esse meio, então aqui dentro desse label eu posso utilizar uma classe Que é o meu SR only, dessa forma aqui, ele só vai então apenas mostrar esta opção, quando tiver no... Só que não vai ser aqui, deixa eu verificar, vai ser justamente onde eu tenho o arroba Ele só vai mostrar esse arroba quando tiver num dispositivo aí, que seria na menor resolução Ou na menor tamanho aqui para o site, seria justamente isso mesmo, a menor resolução Ele vai mostrar ele apenas nesse momento E aqui nós podemos também utilizar para o checkbox, uma classe chamada checkbox Checkbox, ok, vamos dar um control s, vamos verificar aqui Perceba que ele já ficou totalmente aí em linha O checkbox também subiu aqui, para ficar em linha ali Vamos diminuir um pouquinho Ok Não está pegando ainda ali a minha classe Perceba que ele já sai de linha quando vai diminuindo para os outros tamanhos Ele sai da linha e passa ali realmente para ficar um sobre o outro, um abaixo do outro Aqui então, só para fazer o seguinte, eu quero que ele mostre, na verdade, o texto É somente quando ele estiver na menor estilização ali, na menor visualização E eu quero que ele mostre o arroba enquanto ele estiver nas demais visualizações Então aqui eu vou utilizar, por exemplo, para ele uma classe Vamos trabalhar aqui Que é a inputGropeAdam Dessa forma, só para ele estilizar esse arroba aqui Ele vai ficar dentro de um bloco ali com uma estilização um pouco melhor E aqui acima eu poderia deixar ele exibindo Nas demais classes Vamos só testar aqui para ver se ele vai tirar o e-mail Ok Só que ele ficou ali com um tamanho muito grande Para corrigir isso aqui, basta eu colocar aqui também Que ele vai ter um formControl, que aí ele vai então se ajustar como os demais para essa div aqui Então formControl Ele vai então trabalhar ele com o mesmo tamanho dos demais Opa Formulários Deixa eu ver aqui porque ele deu Esse erro FormGroup Coloquei errado, não é um formControl Ele tem que fazer parte de um grupo Então já vai ser um inputGrope Senão ele não vai ficar realmente ajustado Só desceu ali com o formControl Agora sim Então perfeito De acordo com o que eu for redimensionando Chegou aqui no tamanho pequeno O primeiro tamanho pequeno Que é o do tablet Ele vai então ficar um abaixo do outro Mesma coisa aqui para os tamanhos menores Então é dessa forma que nós ajustamos aí os formulários Nós vamos ver mais um pouquinho ainda nas próximas aulas E trabalhar mais algumas propriedades aí de classe que nós ainda não utilizamos